Salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série de Power World E vocês vão me perguntando, Vagante você tá dentro de uma dungeon? Isso! Eu comecei a gravar gente, mas eu estava sem o áudio, grande vacilo né? Parabéns Vagante, parabéns por gravar sem o áudio E é o seguinte, eu fiz umas coisinhas gente, tipo aqui é a entrada da dungeon tá? Aqui ó, eu não fiz nada na dungeon praticamente ó, deixa eu mostrar pra vocês ó, ali é a saída tá? Onde tá aquela da Idrin O que eu fiz antes disso gente? É, literalmente cara, eu fiz um boss gente, que era o Bushi Mas eu faço ele de novo tá? Com vocês aí, não se preocupem Tranquilo? Tranquilo, me perdoem E é o seguinte, eu tô aqui com esse lobinho gente, que eu choquei ele de um ovo elétrico colossal Isso foi em off tá? Então não se preocupem E estou preparado pra caramba pra gente evoluir pra valer aqui no Power World Por que que eu fui atrás do Bushi gente? Cara, porque o Bushi gente é uma criatura de fogo Eu tô precisando disso na nossa, na nossa esquema de pau aqui tá? Acabar com esses vacilos aqui, boa Ali ó, boa É isso que eu tô falando cara Acaba com eles, boa E esse lobinho gente, ele é muito bom Tá? Como eu disse, eu consegui ele chocando de um ovo elétrico colossal Então vocês tem uma grande chance gente De ter esse cara também, beleza? Ó, aqui não teve nada, que pena Tem um baú, vamos pegar esse baú Daí a gente vai ter que virar em outra direção agora cara Pra encontrar o boss dessa dungeon Eu tô curioso pra ver qual boss vai ser tá? Aqui é uma dungeon nível 19 Então por isso que tá bem facinho da gente seguir ela cara E saindo daqui a gente vai em busca cara Da Bushi Tá? Do Bushi E depois, ah quem sabe é atrás de outro boss aí também cara Não tem problema Quanto mais, melhor A gente tem que evoluir aqui cara Vou capturar um monte de coisa Pelo jeito é ali gente, o boss já ó Quando tem essas entradas com vinha Quer dizer que é o boss né? Pelo menos eu acho Ah não é Oh, vagante Tá, tudo bem, tudo bem A gente tá aqui pra errar também né galera Ok Vamos ver o que a gente conta pra cá E é isso Mano esse lobinho é perfeito gente Pra andar cara, cê é louco Olha, pelo jeito não vai ter nada aqui né É, o que eu tô imaginando Só um baú A gente pode encontrar vários baús na dungeon Vale a pena né gente Cara, tô escutando uns caçadores vacilo ó Beleza, um derrotado Dois derrotados cara Maravilha O bom da montaria que a gente atira de cima dela E isso é muito Mas muito gratificante né gente Ó Acaba com essa daidrinha aqui Só pra ganhar a glândula de veneno E também cara Experiência Agora só resta um local né gente Não é possível Que o boss não esteja lá Eu quero que seja um boss legal tá Um boss legal velho Porque mano Ninguém merece pegar um boss Se for boss besta Eu vou acabar derrotando ele Tá Olha só Ali está o boss né gente Ali a arena do boss Bora ver o que é que é Vamos ver, vamos ver, vamos ver E o boss é Hum Nada Ué Não tem boss cara Que tristeza Ah Tá de sacanagem velho Ou não tem boss Ou ele tá bugado Cara que chato Eu acho que alguém já fez essa dungeon antes de mim Só pode né Cara é pior que Eu não consigo sair Ué Tá bugado gente Ué cadê o boss da dungeon Ah Aí me Oh apareceu Ah Socks cara Que legal Mano isso é muito bom cara Eu não capturei nunca nenhum desse dali Então vai ser muito bom A gente capturar a cara Ó Vou capturar O Derrotei o pequeno Tá Vou descer do nosso lobo E vou jogar gente Eu tô com medo de que seja muito forte a nossa Azurobi Tá Eu vou tá jogando ela lá Vamos ver como é que ela vai se sair Qualquer coisa a gente Puxa ela de volta Olha lá Ó o dano Ah O dano tá Tá equilibrado gente Tá equilibrado Cara ele é forte hein Ó lá Boa O dano tá equilibrado por enquanto Não em mim não Em mim não Volta Azurobi Vai Azurobi Por que que ele tá vindo em mim cara Ai Desviei gente Ae Cara ele não Ela não pode matar ele cara A gente tem que tomar cuidado tá Boa Captura Dano Captura Não vai Ai Maravilha gente Vamos mudar aqui pra esfera giga Qualquer coisa E Cara eu capturei Capturei com a esfera Nono Que Maravilha cara Pegamos um Asox cara Esse cara aqui com certeza vai ser muito top Pra gente velho Agora sim Cara vocês viram que tava bugada a dungeon velho O bicho não tinha spawnado Só isso velho Mas depois spawnou Isso é muito bom E gente Mais uma vez eu peço aí o like de vocês Tá aqui na nossa série de Power World Gente Já começamos o vídeo daquele jeitinho Que vocês gostam Então bora que bora velho Aventura aqui no mundo dos paus Tá certo Olha Manual avançado Esquema de besta E rubi Dois vezes Muito bem Duas vezes Saindo aqui da dungeon Bora lá Eu não sei gente Eu acho que Infelizmente o Bushi Ele não vai tá pronto Pra gente enfrentar ele novamente Tá Então é o seguinte cara Eu vou tentar ir lá nele Pra ver se tá né Se não tiver cara Não tem problema A gente vê o que faz A gente vai atrás de outro boss E o Bushi Eu mostro pra vocês lá na base Como é cara Literalmente eu só enfrentei ele E capturei tá Foi bem fácil até Não vou negar gente Foi bem fácil A nossa Azurubi é muito forte Ué cara Tá bugado Ué Boa Vamos aqui Ó Dar o teleporte aqui pro Bushi Gente O Bushi é esse cara aqui ó E aqui tem um TP Do lado dele Bora lá Vai ser rápido cara E tem outro TP aqui Pra gente voltar Pra enfrentar outro boss Que eu estava afim de enfrentar E Caraca Vão no arme Vão no irme Cara eu quero Eu tenho que capturar Esse carinha velho Tá Desvia Nossa É forte hein Carrega o Mosquete Vamos com calma Vamos com calma meu parceiro Se prepara aí Boa Desviei Cara Por que que meu Mosquete Não tá atirando Carrega vacilo O único mal Do Mosquete É esse cara É que é um ano Pra carregar Tá Eu vou mandar O nosso lobo Atacar ele Senão a gente vai Acabar morrendo aqui Cara Isso não vai ser legal Tá Ataca aí lobinho Boa Deu um dano bacana Maravilha Oh não Cara Nosso lobo É muito forte Ah Eu queria capturar Gente Mas Que isso Cara O maluco Literalmente Destruiu ele Com eletricidade Velho Tá Louco Ó um Fwak Aqui cara Eu não quero Fwak Vamos pegar essa Bala de pistola Cara Ele veio Cinco balas Essa pistola Não é essa Que eu tô usando Tá gente Essa daqui Usa bala Simples Tá Ah 46 minutos Até o retorno do chefe Realmente gente Não dá pra gente Frentar de novo não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos então Em busca de outro chefe Tá gente Eu vou mostrar ele lá na base É o que importa Mil perdões aí gente Realmente eu tava Gravando Porém Infelizmente Saiu sem meu áudio Velho Tá Na verdade Eu vou colocar um trecho aqui Da batalha contra o boss Pra vocês aí Tá Enquanto É Uh Tem outro Vainwine ali ó Perfeito Vou colocar aí um trechinho No canto pra vocês Da minha batalha contra o boss E eu capturando ele Beleza Que aí vai ficar mais Organizado gente Pelo menos eu não Perco aí tudo Tá Beleza Vai ser bem rapidinho Eu vou deixar acelerada E é isso Ó Vamos começar cara Contra essa Vainwine Vainwine Cara tem um lobo aqui Véi Por que que você tinha que tá aqui Agora Vacilo Só pra me atrapalhar Bem Eu não posso matar ela Então eu tenho que tomar cuidado Pior que ela tá atrás das árvores Ela tá à noite Eu não consigo enxergar ela Ok 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 Vamos tentar pegar uma Visão melhor dela aqui Ó Daqui tá ótimo Ó lá Cara só dei cinquenta De dano nela Véi Ela nem Pra cesteir Ela nem ligou Ah Tá de sacanagem Véi Ó Boa Cara Tá bom gente Senão eu vou acabar matando E eu não quero matar Tá Eu quero capturá-la Ela vai vir em mim É isso que importa Já vou jogar essa bola aqui Será que eu acerto? Hum Errei Ó Chance de captura Muito boa Beleza Cara como assim? Vagante? Pelo amor de Deus Aê Acertei gente Capturado com sucesso né Voidwarm Será que isso é bom gente? Eu não sei A gente vai ver agora Ela veio com o lenhador líder Muito bom Eu upei pro level 28 Isso é muito legal Tem outra ali na frente Cara Ó Na verdade tem duas ali na frente né Cara que loucura Cara tem duas Tudo bem Tudo bem Ó Vamos dar um tiro Pra chamar atenção né Que vale muito a pena Dar tiro Cara aqui Deixar ela com pouca vida Tudo bem Ela tá vindo gente É o que importa Ó lá ó Boa Mais um Ai caraca Tá bom Ai Desvia Boa vagante Eu errei a esfera giga Não posso gastar tanta esfera giga não gente Que a gente ainda vai no boss cara Cara como assim jogo? Ah O bicho É o Goku cara Não é possível que não tenha capturado Tem um 26 ainda esfera giga Tá tranquilo Tá tranquilo Boa Vem com o vertiginoso E Ah brincando com a água cara Que tristeza Tá tudo bem Tudo bem Já tá bom Já foi duas Vamos atrás do boss Que é o que importa tá Vamos lá O boss que eu quero enfrentar agora É esse carinha aqui Tá gente O Fenglobe Tá Quero muito enfrentar ele Então Simbora Porque boss da XP E também vai ser mais um boss Pra base né gente Isso é muito bom Ok Tá noite Ui O bicho me ataca cara Qual é velho Qual é Qual é Você tá louco Olha lá Olha lá Ah velho Tá de sacanagem Que eu vou morrer pra isso Nossa Não vou morrer nada Não vou morrer nada Vacilo Tá Eu vou voltar pra base gente Pra recuperar minha vida E dormir tá Porque esse vacilo Tinha que tá bem no TP Olha o de pó requitado 10 Que maravilha A maravilha não Que maravilha Ok Então ó Vamos vir aqui Vamos voltar lá na minha casa Só pra mim dormir Tá Minha base Insana gente Tá insana pra caramba Aqui ó Vocês vê Muito top Trabalho muito bom Não posso dizer a mesma coisa Da base de metal Tá gente Porque a base de metal Que eu fiz Tá meio bugado Vou ter que refazer lá Pra ver se dá certo Os bichos tá tudo Ficando com depressão Isso não é bom cara Não é bom não Tudo bem Ó Vamos lá Vamos lá Já amanheceu o dia Tô com a vida cheia Posso fortalecer meus atributos Tá gente Vou fortalecer aqui A minha vida Cara Que é muito importante E é isso Então Vamos voltar lá O teleporte Opa Desculpa aí minha querida Pode fazer o que você quiser Tá Tudo bem E vamos dar TP A gente vai apertar o C aqui E voltar aqui ó Maravilha Olha só Só falta ter outro pau gigante Pra querer bater na gente né Muito bom cara Muito bom A gente poderia até ter capturado Aquele pau né Pra falar a verdade Vamos pegar aqui o nosso Reinhard Reinhard né Não é Reinhard É outra coisa Reinhard Pra falar a verdade Ah Sai daqui véi Eu não quero saber de vocês não véi Eu só quero enfrentar o boss véi Tô aí na direção certa Isso é o que importa Boa Tem umas lambau por aqui Cara Tem um acampamento aqui Pelo jeito véi Vamos ver o que aqui tem nele Cara E é do lado do boss Praticamente véi Olha lá Ih cara Ó Eu vou tentar capturar isso aqui véi Na boa Ó Toma Toma E Toma Maravilha Será que eu consegui? Vai que vem com a passiva boa né gente A gente pode conseguir uma noobis bom Ah Tá de sacanagem Que pauzinho atrevido né Pauzinho mais atrevido Velho Seja capturado aí mano Obrigado Bom corredor Isso é bom tá Isso até que é bom Cara É Os bichos aqui gente É nível bom tá Então Eu não vou enfrentar a cara agora Por que? Porque é uma florzinha Dessa dali a gente captura mais Muito fácil E o boss está aqui Embaixo é isso? Será que esse boss é É uma É uma caverna? Só pode ser hein gente Porque eu não tô encontrando ele Em lugar nenhum Olha só Cara que bizarro Tem outro acampamento ali Que está prendendo O que? Vamos ver o que que tá prendendo Ah Tá de sacanagem né Tá Eu tô tentando encontrar gente Vamos tentar encontrar Com certeza vai ser uma caverna Pelo jeito né Então velho Vai ser meio complicado Eu não tenho voador Quer dizer Eu até tenho gente A gente capturou aquela boss lá Mas ela veio muito ruim Cara É tanto que esse carinha aqui Faz mais sentido usar que ela velho Pra vocês terem ideia Do quão ruim ela veio Tudo bem Vamos seguir aqui reto agora Pra ver se Um ovo ali gente É um ovo colossal hein De fogo cara Um ovo colossal de fogo Eu vou pegar aquele ovo cara Eu vou pegar aquele ovo Cara É um ovo colossal velho Colossal não É imenso né Colossal outra coisa Ovo imenso de fogo cara Olha aqui ó Cara perfeito velho Isso aqui com certeza Vai vir um pau muito bom Tá Agora a gente chegar lá Naquele boss cara Que sinceramente Eu estou perdido gente Como será que a gente Chega lá velho Eu vou tentar ir por aqui Pra gente ter alguma visão Ali de cima Né Ó Se fosse uma cave Seria muito tranquilo Será que aqui é chave de que Ah chave de prata Eu nunca tenho chave de prata Tudo bem Tudo bem manos Eu tenho que achar A entrada pra esse boss Cara Ó Ele fica exatamente Aqui na frente Cara É Eu vou ter que subir Ali de volta né Tem que subir aqui de volta Não tem muito o que se fazer Então vamos lá Lobito Ele dá pulo duplo Será que ele alcança aqui Beleza Conseguiu subir um Degrau Vamos esperar ele Recuperar a estamina Dois degraus Olha só gente Como é Escalador nato É monstro né Muito bom Top Aqui tem outro degrau Que a gente pode tentar subir Ó Maravilha Tá calma Calma que a gente vai conseguir Bora lá gente Ah não dá Não dá Não dá Não dá Vamos ter que subir por outros degrais Por aqui ó Maravilha Boa Subi mais um Mais um Mais um Ah cara Eu acho que não vai dar Deu Deu não Ah por um pouquinho cara Vai lobinho Tá gente Aí aqui é aquela história né A gente desce do lobinho E faz isso aqui Perfeito Ok Agora é só achar o bicho né Tem um monte desses relaxasauros aqui Cara Que eu não queria enfrentar Eu só queria encontrar o boss Tá Nada demais Na verdade ele tá em uma cave Cara Agora é encontrar essa cave dele né Só pode estar em uma cave Porque eu fui em cima lá E não encontrei nada né Que coisa chata velho Tá Vamos procurar Vamos procurar Gente eu achei essa mina Que cara Meu gente Saiu fino demais Eu acho que é isso E eu acho que é aqui Tá gente Assim Eu só acho Tá Aqui foi o único local Aqui que É perto dele Que tem uma entrada Pra caverna Cara E pelo jeito Ele é um bicho de água Não sei Se ele for um bicho de água Gente A gente vai ter que utilizar Aqui Cara É Um bicho De terra Se eu não me engano Pra enfrentar ele Beleza Então eu vou utilizar O Anubis Eu tô com medo do Anubis Ser forte demais Então eu vou utilizar O Robin Quill Tá Vou utilizar o Robin Quill Aqui Só de sacanagem E é isso Vamos ver Bora ver Bora ver Qualquer coisa Gente eu utilizo A Alguma outra criatura É aqui mesmo Gente Olha ele ali Cara que bicho bonito Muito velho Caraca Esse dali é insano Hein gente Olha lá Caraca Muito top Fem Blá 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 Então Vai lá Robin Quill Eu quero ver Como é que você vai se sair Toma Cara Ele é forte gente Ele é forte Ele não é fraco não Boa Maravilha Ó Ó Vamos dar dano ali Pra caramba nele Ó O nosso Robin Quill Tá indo bem até Isso é bom pra caramba Isso Robin Quill É disso que eu tô falando Não em mim não cara Em mim não véi Vai no Robin Quill lá véi Boa Não 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 cara Por que que ele tá vindo em mim velho Robin Quill tá aí perto de você véi Ah o Robin Quill Recupera Sai daqui vacilo Peguei um bug hein Ai Tô com medo de desataque dele me pegar aqui Boa Boa Vai Robin Quill Ó lá Nossa o Robin Quill Ai Não Robin Quill Cara que foi isso Ah Eu queria muito capturar ele Velho Não Cara que dano foi esse Mano O Robin Quill Simplesmente esbagaçou o bicho Velho Ah cara Tô triste velho Vai demorar uma eternidade Pra esse cara spawnar de volta Velho Que dó Tudo bem Tudo bem Pelo menos a gente derrotou Né Esse carinha legal Aí pra caramba velho Como é o nome dele mesmo É o Grande Vengloob Cara foi top gente Foi top a batalha Tá Sério mesmo É Triste que eu não consegui capturar Porque eu Mano Quem diria que o Robin Quill Seria tão forte né Se eu soubesse gente Eu tinha colocado a Fox Park Pra lutar cara Que aí ela ia dar menos dano Eu acho tá Cipar no bicho Cara Eu nem vi qual era o elemento dele Mas enfim Cara que tristeza gente Que Tristeza Tristeza Vamos sair fora daqui Cara E vamos ver O que a gente pode fazer Aqui pra recuperar isso Olha Qual outro boss Eu posso enfrentar Eu posso enfrentar A Broncherry Essa Broncherry aqui É legal Esse carinha aqui Qual o nível dela 28 Petalina Que da hora velho O nome dela Loucura né Esse daqui é nível 23 Aquiver A gente pode tentar enfrentar ela também Isso é muito legal E também tem aqui O grande Pan King Vamos gente Aqui na Broncherry velho A gente tá precisando de alguém Pra plantar melhor Talvez ela seja boa tá Como eu vi ela planta ali Então É de planta Pode ser que seja muito legal Vamos lá Vamos atravessar aqui O rio cara Muito bom Olha tem um Bauzinho aqui velho Nem sabia Cara e o bicho tava muito perto Do TP gente Você não tem ideia Olha como O TP tá ali em cima Cara Tá ali em cima E eu vacilando aqui Rodeando as montanhas Cara E ele tava Embaixo do meu nariz Assim gente Literalmente cara Embaixo do meu nariz Tá Ok Aqui não tem nada demais Vamos só aqui pegar O nosso gancho Cara Deixa eu equipar aqui Meu ganchinho Cara Que o gancho aqui É top Tá gente Ui Boa Aí a gente Agarra aqui E se embora Vamos lá mano Sobe essa montanha aí Que eu preciso da TP Tá E é melhor do que a gente Ficar rodeando Pra subir aqui Com o lobinho É melhor a gente Só subir Mesmo aqui assim E é isso cara Praticamente estamos Em casa Ok Ok Vamos subir aqui E vou tentar gente Ir em outro boss Beleza Ok gente A Bronte Cherry Tá bem aqui Vamos tentar enfrentar ela Cara Eu acho que vai dar boa Beleza Ó Eu vou jogar o próprio High Round aqui Eu acho que ele é o mais fraquinho Da minha Na verdade mais fraquinho Eu acho que é a É a própria Fox Park Mas como é uma criatura de planta Fox Park pode dar um dano Muito bruto nela Então Vamos tomar cuidado aqui Cara Boa Boa Vai lá Vai lá meu lobinho Dê dano nela Velho Boa Ela vai atacar ele Nossa Ih Ele dá bem pouco dano nela mesmo Olha lá Tá Vamos tentar equilibrar Porque eu quero Ita Ela deu um dano bom nele ali Caraca velho Caraca velho Epa Recupera aqui Cuidado gente Cuidado Vai Fox Park Vai Vai Só não mata Só não mata Por favor Beleza Nossa Vai o dano Recolhe Recolhe Robin Quill E Isso Robin Quill Boa Vamos lá gente Vamos lá A gente vai conseguir recuperar Recuperar gente Capturar ela velho Cara Eu tô acertando o jogo Toma Toma Já captura Puxa o Robin Quill gente Antes que dê ruim Tá Tá Já tá ótimo gente Joga a esfera Vai Pegou Boa gente Nossa A gente captura de primeira velho Boa Ah Ótimo né Ótimo Não captura de primeira Tudo bem Tá De segunda Não 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 seja Tão atrevida Que pauzinho Chato gente Ih Ah Agora foi hein Boa gente Capturamos mais um boss Hoje velho Que maravilha Gente Brom Cherry Brincando com fogo Legal legal Muito muito bom Gente Esse brincando com fogo Não é nada legal né Como ela é planta velho A não ser que seja Resistência ao fogo Aí pode ser que seja legal né Mas tipo Não tem sentido eu usar uma criatura de planta Contra outra de fogo A não ser que eu queira capturá-la né Tá Enfim gente Olha Outra criatura que a gente poderia seguir a rota Era a Lunares Cara A Lunares é insana Porém Eu acho que ela é forte demais pra gente tá Acho que a Lunares Ela é muito forte E não seria legal a gente ir lá agora A gente tem que se preparar um pouco melhor aqui Com os nossos paus Tem o Univolt Cara Que cara Ele Até que a gente pode conseguir Beleza Bora lá no Univolt Gente Talvez o Univolt seja muito legal tá Vamos pegar aqui o nosso Lobito Se a gente conseguir capturar ele Beleza Se não Tranquilo gente Não tem problema tá É só pra completar realmente o vídeo de hoje Que tá Bem grande já Tá longo A gente já fez muita coisa cara Muita Ó tem uma alma de pau aqui Vamos pegar Alma de pau é muito bom gente E ó É Muito bom Chegou meu querido companheiro E aí véi Tudo bom Andrew Opa e aí beleza Tranquilo cara Melhor agora Ó brincadeira Ó lá gente Mas enfim Vamos em busca Do Univolt Cara Eu não sei se a gente vai conseguir derrotar o Univolt agora Mas Assim Vamos tentar Vamos tentar Já vacilei demais hoje gente Matei um boss que eu queria capturar Gravei sem áudio E Eu capturei um Cara eu capturei o Bushi boss E não gravei Assim Não gravei o áudio Mas não tem problema Eu boto Como eu falei Eu vou botar o trechinho lá No cantinho aqui E é isso véi Sucesso Peguei um baú aqui Nossa que baú bom cara Ô louco Enfim Aqui está a arena Eu acho que Não não é que Ué Onde é que eu tô Nossa eu tô na arena da Lunares velho Não Eu acho que a Lunares não é uma boa enfrentar agora gente Pera aí Cara Apesar que ela Ela e o Univolt Tipo Univolt é 31 Ela é 32 cara É interessante Olha gente Sério Eu vou arriscar cara Ela A Lunares Não sei que elemento ela é Mas tudo bem Vamos entrar aqui pra gente verificar E se Der certo Bom Se não der gente Não tem problema A gente vem aqui Ela é Nossa Ela é neutro cara Caraca A gente tinha que usar um dracônico aqui Tá Mas eu vou jogar uma noob Vai noob Toma Toma Caraca Ei Ei Por que ela tá me focando cara Oi Nossa gente Mano Esse negócio é muito doido Boa noob Boa Legal Olha ela tá O do noob está tancando muito bem cara Caraca velho Ela é muito louca Opa Ó a bomba de poder Desvia Legal Ó Toma na cara Beleza Vai noob Acaba com ela velho Tá de vacilação velho Boa Boa Nossa velho Que isso Ai Nossa ela me acertou hein gente Cara o noob Eles não tomam Ah tomou dano agora velho Muito dano agora Maravilha Vamos tomar cuidado aqui com Se escondendo atrás dos pilares Cara até que Acho que vai hein gente Se eu não morrer né De graça Talvez dele Ai Morri Nossa não morri Desvia desvia Boa Pega ele velho Eu vou jogar o Robin Quill Vai Robin Quill Cara o Robin Quill é muito top gente Mostra quem manda velho Ai esse negócio atravessa o pilar Como assim Eu fiquei atrás do pilar Achando que eu tava seguro Ah Olha lá o Robin Quill Eita Vai gente Eu confio cara Eu confio Vai Robin Quill Beleza Vamos trocar gente Joga a nossa Zorobi Cara Não faz aquele ataque bizarro Por favor Ai Nossa que susto velho Pensei que ela Mano A minha Zorobi não ataca Ai Caraca velho Deu ruim gente A Zorobi vacila velho Tá certo Cuidado Não sei que ataque ela vai usar Muito bem Pega aqui Fox Park Vai lá Vamos botar a Fox Park Pra comer ela velho Se esconde atrás do pilar E é isso velho Vai lá Fox Park Fogo nela mano Isso Dano 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 Se esconde Cara Não é possível Que eu vou morrer agora No finalzinho né Isso Fox Park Boa Ai Não Eu fiquei preso na tocha velho Tá Recupera Recupera a Fox Park Não Não Acho que ela vai morrer gente Não Não morreu Ai Acabou a minha munição Deu ruim Esquiva Joga a Pokébola Dane-se 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 Se eu não capturar ela agora Vai dar ruim Porque eu não vou conseguir Dar dano nela E é isso Ai Cara Tá tenso gente Tá tenso Mano Deu 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 não Não Captura Vacila Cara Ela tá me atacando Dentro da Pokébola Como assim Ai Tenho 16 bolas gente Uma hora tem que ir Não é possível Ai Joga Vai Vai velho Pelo amor de Deus Não Cara Eu vou ter que dar Tenho que dar algum Pé-teleco nela de novo Gente Senão não vai dar certo Vou mandar a Fox Park Nossa Como assim Não Caraca A Fox Park é muito forte Na verdade Foi bem fraco o ataque Aumentou 1% Que vacilo Ah velho Vai Fox Park Se ela não usar um ataque Que é boladão Ela não vai morrer Vai Fox Boa Mais um dano legal Joga Nossa Nem aumentou Mano Ela tá quase morta Gente Pô Minha munição acabou Logo agora Gente Que hora Que hora Que hora pra acabar Vai Lunara E seja boazinha Cara Como assim Que não tá indo Ah velho Toda hora é só um bip Dá logo tudo Nossa Que bicho chato Cara Não fica na bola Fica Fica na bola Fica na bola Só Pau Vacilo Cara Não dá velho Só não dá Só tem 4 bolas Cara Acabou de sair Daí Não dá Não dá Acabou Só tem 3 bolas Gente Eu vou mandar o Robin Que vai dar um ataque Bora ver Vai Robin Tá de sacanagem Olha o ataque Que o filho da mãe Usa Vai matar Ah Tá de sacanagem Matou Gente Ai Que vacilo Gente Que bichinho Chato Pra caramba Gente É fazer o que Mas é isso Gente Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Cara Não deu pra capturar Porque Cara Ela não queria Ficar na bola E o Robin Que foi apelando Também Usou logo O melhor ataque Dele Tristejo Gente Então Não esqueça Aquele like Gente Fizendo muita coisa Nesse episódio Tá Não tem problema A gente derrotou Esses bosses agora Depois a gente vem aqui E captura O importante É a interação Com vocês E que a gente conseguiu Derrotar um boss De nível 32 Então é isso Espero que vocês tenham curtido Não esqueça aquele comentário Maravilhoso Se inscreve se não for inscrito E valeu Falou Fui Maninhos